A DADÍ VEZIN A DADÍ VEZIN A DADÍ VEZIN A TUMANAKA MES A FALE MELE DEVLEZ VANGA A DADÍ VEZIN MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARABA MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARA MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARABA MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARA A DADÍ VEZIN A TUMANAKA MES A FALE MADARA, MADARA A DADÍ VEZIN A TUMANAKA MES A FALE MADARA, MADARA A TUMANAKA MES A FALE MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARABA MADARA, MADARA MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARABA MADARA, MADARA MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARABA MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARABA MADARA, MADARA, MADARA MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARABA MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARABA MADARA, MADARA MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARABA MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARA MADARA, MADARA MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARABA MADARA, MADARA ME PRETO TE UŠARABA MADARA, MADARA A DA DŽI VEZIN A TUMANAKA MES A FALE Me lhe tem vlesmangão, mas tirou, choro, chivipe Nada de jinezin, a tu mannaca, me safale Me lhe tem vlesmangão, mas tirou, choro, chivipe Madara, Madara, me preto te ujará Madara, Madara, me preto te ujará